Paulo Porfírio no meio do povo e ah, imagina onde é que eu tô hoje. Estou aqui no Caiçara. Tá vendo aí essas crianças? Não estão podendo ir pra escola. Mas por que, Paulo Porfírio, que essas crianças não estão indo na escola? Porque elas têm que se deslocar do Caiçara para os terrenos novos ou do Caiçara para outra comunidade onde possa ter uma escola que atenda a faixa delas. E tá havendo uma crise, né? Aquela história antiga que todo mundo já sabe, que a gente fica até com medo de falar. Guerra entre facções com relação até à educação de criança, minha gente. Então hoje a gente vem aqui, eu vim até de camisa branca pra pedir paz. Pra que haja uma trégua, tolerância, né? Vamos deixar que as crianças possam sim sair daqui do bairro do Caiçara e ir pros terrenos novos, estudar. Essas famílias estão sendo prejudicadas com relação ao Bolsa Família. Aquele cartãozinho que todo mês a gente recebe um dinheirinho do governo pra ajudar a criar as crianças. E eu estou aqui com as mães que vão desabafar. Tamara, me conta aí essa história. Quer dizer que você não tá podendo levar suas crianças pra estudar no bairro vizinho porque tem nenhum problema? Como é? É porque a gente quer escola aqui, né? Também porque a gente não tem transporte, né? Pra levar pra outro bairro. E a gente quer que eles façam alguma coisa, né? Pra nossas crianças. Tudo bem, me diga. Mais perto. Porque eu tenho três crianças. Aí duas tá na creche e uma vai pro colégio. Aí como é que a gente vai fazer? Sem transporte e outro bairro não tem como. Sim, mas há o risco de se deslocar daqui do bairro Caissara, do residencial Caissara, até o bairro Terrenos Novos porque a facção de lá não deixa entrar como é isso mesmo. É. Eles não deixam a gente nem ficar chegando na outra rua ali. Maria Francilene, tu me falou agora há pouco que te deram uma carreira grávida com a barrigona que não tinha tamanho. Mas por quê? Essa daqui tava na barriga, aí tu foi cruzar ali a faixa e aí a negada te deu uma carreira? Como foi? Foi no posto de saúde, quando eu fui. Aí eu cheguei lá, uma dordona pegou e perguntou se era do Caissara. Diz que era. Aí ela pegou e disse assim, pode ir embora daqui, senão vai ser furada. Tá vendo, minha gente? Pra que isso, pelo amor de Deus? Já imaginou uma criança dessa que é o futuro do Brasil? Não pode ir pra escola porque é de um bairro diferente. Aí eu pergunto, o Caissara é composto de quê? De gente de todos os bairros. Aqui no residencial Caissara tem gente que veio do Alto do Cristo, do Sumaré, dos terrenos novos, de todos os bairros da cidade. Vamos dar uma trégua nessa briga, né? Aqui ninguém não pode sair aqui pra outro local porque tem uma desavença aí, né? A gente tem medo. A gente tem medo de levar as crianças e também tem medo de morrer. Morrer à toa. Porque o direito é nosso, é levar nossos filhos pro colégio. Educar eles pra ter um futuro melhor. Eu tenho um filho de 16 anos, ele estuda lá no Luiz Felipe. Barraram o ônibus que ele ia estudar. Barraram o ônibus porque disseram que a gente aqui não podia estudar lá. E eu mando ele ir morrendo de medo. A senhora gostaria de fazer um apelo às autoridades sobralenses com relação à possibilidade de poder levar a criança à escola? Queremos segurança, paz, negócios, escola, as crianças estudarem. Só que o que nós queremos é isso. Então, gente, o que é que queremos na realidade com essa matéria? É alertar a sociedade sobralense de que esse povo está sofrendo. Não está podendo se deslocar de um bairro a outro pra levar suas crianças à escola. O problema aqui no Caissara é o seguinte, é que as autoridades têm feito pouco caso na área da educação aqui dentro do Caissara. Porque a gente tem um equipamento, que por sinal, um equipamento muito bom, muito bem projetado. Onde o dinheiro do povo foi colocado lá e a gente vê que é um equipamento bom. Esse equipamento está fechado desde a inauguração. E que essas nossas crianças, que hoje saem daqui para estudar no Ieda Frota ou nessa outra escola aqui da Coab 3. E que os pais, a todo instante, estão sendo afrontados por faccionados do bairro vizinho. Que as mães daqui não podem sair para levar suas crianças para as escolas. Estão sofrendo esse tipo de tortura psicológica. Só não física ainda, mas psicológica sim. E por motivo disso, as crianças não estão podendo ir mais para as aulas e está sendo cortado o Bolsa Família. De muitas mães aqui já foram cortadas. Em virtude da falta de frequência à escola, o Bolsa Família é cortado, é isso? Sim, porque as crianças não podem ir para a escola, não podem ter essa frequência na escola. Está sendo cortado o Bolsa Família. O que a gente pede? Que o secretário de Educação fique sensibilizado com essa matéria e com a comunidade aqui. Que esse equipamento que está obsoleto lá, largado, fechado. Que ele coloque do primeiro ao quarto ano, que a gente não tem aqui, né? Que ele coloque lá para a gente, né? Para que a gente possa usufruir o bem que é do povo. Então, nós moradores daqui do Caissage estamos nos mobilizando, pedindo apoio da imprensa para fazer essa ligação entre nós e as autoridades. A Secretaria de Educação informa que está concluindo a licitação para a construção de uma escola de ensino fundamental que atenderá a estudantes do primeiro ao quinto ano no Novo Caissara. Enquanto isso, as crianças continuam sem aula. Quero ir para a escola. Para a escola. Quero ir para a escola. Quero ir para a escola. Paulo Porfírio, no meio do povo. Olha o pedido das crianças. Olha o pedido das crianças.